Olá galera do YouTube, como todos sabem eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger O vídeo a seguir é um vídeo que eu gravei no ano de 2020 que eu acho interessante reeditar e mostrar para vocês O dia que eu andei num bondinho de Santa Tereza, de graça O dia que eu viajei nos trens do Rio de Janeiro, pago, e fiz a linha pra Belfort Rocho E passei na comunidade da Rocinha, alguma comunidade muito doida assim E foi intenso, então acompanhe esse vídeo de 2020 Fui Olha a vista que eu estou aqui agora, descendo, gravando um bondinho de Santa Tereza Cara, espetacular, um bondinho antigo, um passeio muito, muito, muito irado Caramba, olha, Largo do Brufete Olha essa casa Imagina a vista Ainda continua, eu passei no Rio de Janeiro Agora vou atrás, caixa econômica, sacar dinheiro, acabou tudo no meu dinheiro Devo no metrô e mostrar para vocês e tentar entender a lógica do metrô do Rio de Janeiro E falaram que tem uma estação de metrô por aqui Então que desce uma escada é o metrô Primeira coisa, como que é uma estação de metrô aqui? Ei moto, onde fica o metrô aqui? Lá na frente Lá na frente? Muito obrigado Encontrei o metrô do Rio Praticamente aqui, ó Tá vendo? É no meio da avenida Aqui na Avenida Presidente Vargas Número, número 1025 E fica no meio da avenida E você desce para o buraco Que doido Que é L Presidente Vargas Centro E tá aqui, ó Agora vamos ver o que pode fazer nesse metrô Agora vamos conhecer o metrô do Rio de Janeiro, né? Vamos ver como funciona Caramba, que estranho, parece um buraco Caramba, que estranho, parece um buraco Mas aqui Vamos lá, entrar Bicicleta, chave, livro Bom O palco tá ali, ó Agora cheguei no metrô Agora eu preferi Precisaria de um mapa Geral do metrô Será que eu digo? Cartões Chama de consultas Cara, não tem nenhum mapa na parede Mostrando pra gente que vai o metrô Ou tem aqui? Não tem Tá vendo aqui, ó Esse aqui é o preço Agora no começo de 2020 Carga e recarga Mínimo 5 Calção 3 Unitário 4,60 Pré-pago 5 reais Mínima E metrô Mas metrô superfuso 4,60 Então o metrô Custa 4,60 Preciso de um mapa Do metrô pra saber pra onde que eu vou Então pessoal, pelo jeito aqui não tem mapa impresso Só tem esse daqui, ó Que é o mapa do metrô Caramba Eu achava que o metrô do Rio Cara, é grande Onde que eu estou? Você está em Presidente Vargas Aqui Mas cadê Presidente Vargas aqui? Caraca, que zona Cara Que doideira Que doideira Barcas Barcas Cocotá Paquetá São Geraldo Guamirim Paracambi Via Inhotim Santa Cruz Caraca Grande pra caramba Estou totalmente perdido Onde que eu estou? Outra informação importante Horário de funcionamento Aqui é das 5 da manhã À meia-noite Domingo e feriado Das 7 às 23 horas Pessoal Tive que pedir ajuda Para o universitário Entendi um pouco Esse verde é o metrô Tá vendo? Esse verde é o metrô Vem aqui Vem aqui Aqui ele junta com o vermelho E desce aqui E vai até o jardim oceânico A partir daqui Vira BRT Porque eu não sei o que é BRT Ah, é o BRT Não sei Entendeu? O trem Esse é trem Azul Verde e vermelho Esse aqui é o trem E esse aqui também é trem Esse azul também é trem O que é complicado aqui? Eles juntaram todo o mapa De todo o transporte metropolitano Aqui E quem não entende Buga O que é que eu vou fazer? Eu estou Me perdi Eu estou aqui em Presidente Vargas Presidente Vargas Ele mostrou por aqui Estou aqui em Presidente Vargas Vou fazer o que? Vou pegar o metrô Sentido Pavuna Que é lá Então eu vou fazer até Pavuna Depois Pavuna Talvez eu pegue esse marrom Que eu não sei o que é E vou descer até Central do Brasil Beleza? Vamos ver o que vai dar Entrei Vou fazer pegar Pavuna O interessante O metrô acabou de chegar E está muito barulho Tem umas telas Que moram Uruguaia Um minuto Pavuna Três minutos Uruguaia Nove E Pavuna Treze Está vindo agora Possivelmente Uruguaia Mas não quer ir para Pavuna Acho que é isso Esse é Uruguaia Caraca O pessoal está lotado Vamos esperar o Pavuna E vou pegar esse daqui Esse aqui é Pavuna Vamos lá Entrei Esse é Pavuna Diferente Para os baixinhos Segura aqui Mas como estou com essa mochila gigante Tenho que encostar em algum canto Senão vou bater em alguém Agora vamos até Pavuna Ver como que é o metrô Agora estou entendendo mais ou menos Como funciona aqui E aqui em cima Está vendo a setinha Está marcando a linha Que ele está indo Agora a próxima estação Possivelmente a Cidade Nova Que está piscando Eu vou até Pavuna Tem um monte de linha Para apagar ainda Um monte de luzinha Quer ver? E fala em português e inglês E quem fala espanhol Fica boiando Atenção Para o fechamento das portas Dá o primeiro fechamento E pás Esmaga a pessoa Agora já descobri Quem quiser ir para o Maracanã Tem que pegar o sentido Pavuna 1 Agora você quer estar Só o Maracanã Imagina aqui Quando tiver jogo Deve lotar 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 Consegui sentar Pessoal descansar um pouquinho Já estou postando os stories Falando baixinho Porque tem um monte de gente Que eu estou com vergonha Só que não E vou até o final do salinho Vamos ver o que vai dar Depois de lá eu volto E depois eu quero mostrar o trem Vamos ver Mas é bem fresquinho o metrô Frio Felado E lá fora deve estar uns 40 graus E tem os painéis luminosos Mostrando Mas é bem bacana Gostei Acabei de chegar no ponto final Pavuna 1 Agora eu vou pegar o trem Acho que trem super rápido Uma coisa assim Não entendi nada Eu já falo com vocês Agora vamos voltar de trem Para o centro do Rio de Janeiro Cheguei em Pavuna agora Agora eu tenho que achar Onde pega o trem de superfície Acho que é isso Vamos lá Bom já vi uma prata Marcado Três de supervia Agora vamos descobrir O que é um trem de supervia Será que é aqueles trem elevado Trem bala No Rio de Janeiro Será que é um trem de supervias Sei lá Vamos ver Bom Cheguei na parte de cima Onde que eu pego o trem de supervia Agora E agora Será que eu vou ter que pagar outra Integração não Será se eu perguntar lá O trem de supervia tem que pagar outra Será que eu tenho que pagar outra Então pessoal Aqui no Rio é diferente Esse é parado Estou acabando de sair do metrô Eu vou ter que sair do metrô E pegar o trem de supervia Vamos lá Conhecer Vai vai metrô Pagar mais umas Vens urbanos Deve ser aqui Caraca Aqui tem bastante vendas Ó o sacolé Acho que é aqui Aqui? Vamos lá Então Aqui Eu passo Aqui 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 Passa Caralho Que merda Que bug Quase fiquei enroscado Acho que aqui Vou pegar o trem Agora Caraca Aqui que é o trem de supervia Que brisa Caraca Vamos lá pessoal Vamos ver qual é Desse trem de supervia Parece que só tem eu Vamos lá É pequenininho Ele vem até aqui Caraca Ele é pequenininho Fecha não 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 Caraca Caraca Isso é pequeno Deu tempo Agora eu estou no trem Ele é bem pequenininho Tem três vagões só E vai até o centro do rio Parece Vamos lá E não tem aquelas placas luminosas Mostrando as estações Tem nada Parece que ele é o trem Mais antigo de São Paulo Mas bacana Ainda bem que não está cheio Agora acabamos de chegar Em Jacarezinho Eu lembro de Jacarezinho Tinha um monte de funk Falava Jacarezinho Aleão Cara bacana Estamos indo E lá Lá onde eu desci do metrô Até a central Até a central Fala cara Uma hora e pouco de trem É Posso gravar vocês? Pode Ali vou entrar Dois servos de Deus Ainda Eu tenho dois servos de Deus Quem é você? Paulo César Romário Romário Ele é uma pessoa Para visitar Para fazer uma oração Para fazer uma missão Ele já tem Já não tem o cartão dele E quando chegar Já vamos ligar para ele Fechou É nóis Você é de onde? No Rio aqui? Campo Grande Campo Grande? Nós somos Campo Grande Estação Magaço Via Magaço Prazerzão hein cara A gente vai se trombar Em São Paulo ainda Fica vendo só É nóis Assim que nós chegar lá Já vamos ligar para ele Porque aqui nós não andamos Com o celular Porque o país está muito estranho Ultimamente Nós somos roubados 24 horas Então Rapaz está no celular Está só no espírito É isso aí É nóis Cheguei novamente para o centro do Rio de Janeiro Agora estou na central do Brasil Cara bacana hein É um, dois, só três vagões Pequenininho Top, top Agora tem que achar o bondinho para Santa Tereza Grande, 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 grande Acredite que aqui dentro não tem bebedouro de água Só para você pagar Caraca Olha o tamanho disso Uau Cara, sei lá onde que eu estou Bilheteria, McDonald's, sorvete Policiamento, central do Brasil Agora Vou tentar chegar na Lapa E vou pegar o bondinho para Santa Tereza Para fechar o tríade de transportes Bilheteria, lá na esquerda E com o comibas de menores Vamos lá E aqui tem bastante comércio Bem bacana Agora tem que voltar para o centro Não sei se eu pego o VLT Não sei Vamos tentar Lapa Cara, agora tem que chegar na Lapa Cara, não sei onde que eu estou aqui Estou na central do Brasil Buguei agora Tem que ir Será que vou ter que pegar o VLT? Acho que vou pegar o VLT É pessoal Pedi informação aqui para o Pessoal aqui do Exército Não sou besta, né? Tem que pegar para lá Pega a esquerda e vou embora Deu sair da central do Brasil Aqui é a central do Brasil, ó Não sei porque tem esse nome Deve ser porque possivelmente Reune todos os meios de transporte do Rio de Janeiro Talvez, não sei Agora vamos voltar para o centro do Rio de Janeiro Na região do Museu da Manhã A parte litorânea E tentar chegar na Lapa Continuo caminhando no Rio de Janeiro Estou passando na frente do Palácio Duque de Caxias Aqui deve ser a parte do Exército também Marinha, Aeronáutica, sei lá Aqui no Rio tem muitas coisas de Exército Olha aqui, ó Palácio de Caxias Grandão, bonito E tem bastante PE Polícia do Exército Acho que é isso De segurança Olha lá Pessoal do Exército Né? Top Seguindo reto Acho que eu chego lá na No centro, né? Vamos lá Cansei Pessoas lindas no meu Instagram Que correria Espero que você tenha Espero que vocês tenham Tido um pouco de noção De como que é o transporte Público em linha Aqui do Rio de Janeiro O metrô E o trem Cara, cansei, hein? O VLT não vou mostrar Porque o VLT já gravei Para vocês no vídeo Deixar o link em cima E o VLT é mais tranquilo Está vindo lá E o tiozinho está lá na frente Com a bicicleta Olha lá Então o VLT Já mostrei para vocês Como funciona No outro vídeo Deixar o link acima Então é isso, pessoal Foi tenso 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 O VLT É bacana Agora eu vou tentar Finalizar para vocês O bondinho Para Santa Tereza Não sei se eu vou conseguir Esse é meu foco De agora Pegar o bondinho Para Santa Tereza E mostrar para vocês Para finalizar um pouco Do transporte do Rio de Janeiro A minha ideia Era explicar para vocês Como funciona Todas as linhas Mas é um emaranhado De linha Tudo confusa Não entendi nada 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 Mas está valendo Agora Partiu o bondinho De Santa Tereza Ou finalizando por aqui Se o vídeo acabou por aqui É sinal que acabou Não consegui ir para o bondinho Se não acabou por aqui Eu fui para o bondinho O bondinho para Santa Tereza Ali atrás de mim Está a Catedral Metropolitana Esse prédio grandão aqui É a sede da Petrobras A primeira sede da Petrobras E me falaram Que o bondinho É atrás dele Vamos lá Deve ser bem irado Esse bondinho para Santa Tereza Olha o tamanho desse prédio A sede da Petrobras É pessoal Cheguei Na estação de bondes Santa Tereza Museu do bonde E o bonde Caraca que irado Vai ser muito da hora Esses bondes Tem o museu do bonde Aqui tem o museu Deixa eu ver rapidinho Tem o museu dos bondes Olha que bacana E rapidinho Senão eu vou perder o bonde Oi moça Onde que é o museu? É aqui É aqui É aqui Olha que bacana Que top 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 Como que era o bonde Bem bacana Conta toda a história Que irado Bacana Só para conhecer Muito obrigado Deixa eu assinar o livro Oi É pessoal O museu do bonde É bem pequenininho Assim Bem simples Agora vamos pegar o bonde A moça me falou assim Cuidado para não cair do bonde Será que dá para cair do bonde? Pichaninho Acho que aqui é o bonde É bonde de verdade? As bondes com a minha cara Com aqueles bondinhos ali Que irado Aqui é o bonde Para Santa Tereza Informações É 20 reais Cara 20 conto Olá tudo bom? É 20 reais o preço? Guia paga meia ou não? Só apresentar Que passa lá Obrigado Estou sozinho Estou sozinho Vou trazer o pessoal depois Onde que é? Ah beleza Obrigadão O pessoal acha que guia Não paga Acho que é aqui? Olá Eu vou trazer depois o pessoal Vou conhecer primeiro Onde que é a entrada? É lá? É ali a entrada? Lá no cantinho Mas tem que esperar aqui Até chegar Beleza Na posição da fila Aqui ó O banquinho Tranquila Ah aqui É lá Começando Começando lá Ah Tá bom Obrigado Ah então pessoal Tem uma fila aqui Para o bonde Vamos lá Eu acho que morador De Santa Tereza Paga Um preço normal E turista Paga 20 reais Mas é interessante Morador não paga não Morador não paga? Não Então morador não paga Turista paga 20 reais Verdade E guia não paga também Então vamos lá Esperar o próximo bonde Para Santa Tereza Que vai ser às 5 horas E não pegar o bonde de Santa Tereza Encontrei uma mochileira Qual o seu nome? Carol Carol Mochileira também né Qual o próximo estado? Manaus? Manaus Amazônia Aí sim Esse ano 2020 Eu vou pegar Você tem Instagram Nessa coisa? Lá Tem Instagram Se vocês não quer Tem tudo? Tem o carolana No Instagram Vou deixar marcado Depois me dá um olhar No Instagram O pessoal pode te seguir? Claro Por favor Então pessoal Tem que mostrar Vamos ver É, colou Então senta na ponta de cá Senta aqui mesmo Vai lá Cuidado pessoal Tira essa mochila E lá vamos nós pessoal Passeio de bondinho Vamos ver Se é bacana É ruim viajar sozinho Tem que fazer tudo Tem story Tem que ir pro canal Tira 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 uma dica Tira uma dica Quando a gente estiver fazendo bondinho Desce aqui no Corvelo Deve ter uma vista linda Hoje não vai dar tempo Até você vai no Parque das Ruínas Isso Museu do Chacra do Céu E no Museu da Chacra do Céu É o dedo da Fundação Castro Beleza Hoje está fechado É interessante pessoal Outra dica pessoal É vir aqui no É vir aqui no Lago dos Guimarães Que é bem bacana Aqui fica o centro histórico É vir aqui no Parque do Céu É vir aqui no Parque do Céu E aí E aí É vir aqui no Parque do Céu E aí E aí E aí E aí E aí Cara que fantástico Aí pessoal Aqui é o bonde Cara que irado Fazer um take rapidamente Que já vai sair Ó Irado Vamos lá Senão eu vou perder ele Cadê o Então pessoal Uma curiosidade Se por acaso Você não subir de bondinho Se quiser descer Você não pode Você pode Mas você vai não pagar Quando chegar lá embaixo Você paga lá embaixo Então não adianta Querer viajar de má fé Que eles conferem todo mundo Agora a gente vai descer Doze 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 é dois Doze é dois Doze é dois Doze é dois Saída bota dois a sete Ele mudou Ele Eu tava lá E foi pra frente Ótimo Que da hora É pessoal Cara fantástico 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 Vou fazer diferente Agora vou fazer stories Para o Instagram E E vou Vou parar de filmar Porque eu vou Já deu para fazer uns takes espetaculares Cara que fantástico Fantástico Moradora daqui Ó Você mora muito bem Caramba Que dinheiro maravilhoso Fui pessoal Pessoal O passeio É espetacular Cara muito irado Super conservado Essa aqui é a última linha Então pessoal Fantástico 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 O passeio do bonde Aqui de Santa Tereza Agora vamos descer Para o centro E Praticamente Fechamos Rio de Janeiro Com chave de ouro Check E antes de finalizar E antes de finalizar O metrô É tranquilo 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 Ar condicionado Geladinho Espetacular Daí desci na estação Que eu esqueci o nome Daí peguei o trem O trem Que vem de Belfort E o bicho E o bicho pega São plenas três vagões E que passa pela periferia do Rio de Janeiro Onde é favela Tipo É tenso Pessoas mais humildes Tipo É tenso Quem é cagão Vai se borrar todo Daí passa todas as comunidades Passou em jacaré Jacarezinho Eu olhei pela janela Nossa Parecia uma cracolândia Nada contra assim Tem o pessoal usando droga Na rua Beirando a linha Tipo Muito 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 humilde Terço Outro VLT E praticamente É isso Então Se vier pelo Rio de Janeiro Não pega o trem Se quiser pegar o trem Pode pegar Mas Fica avisado Que o trem é meio Meio trash O metrô é tranquilo E pra você ir no Maracanã Você pega o metrô Beleza Agora Vamos que vamos Continuar as gravações Aqui é no Rio de Janeiro E no Rio de Janeiro Obrigado.